Bom pessoal, para começar aqui o nosso vídeo, é muito importante eu citar que para o exame ficar bom, a gente tem que posicionar ele bem. Isso a gente vai contribuir 100% com o nosso médico, porque ele vai conseguir visualizar bem as estruturas. Então o exame tem que sempre estar bem posicionado. Se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre incidências radiográficas do tórax, lá eu detalhei alguns parâmetros que fazem o nosso exame ficar bom ou ruim. Vou citar aqui de forma breve para vocês algumas coisas. Por exemplo, temos aqui a articulação externo-clavicular, que é essa. Vou marcar os dois lados para vocês. Quando não tem muito espaçamento diferente entre essas duas articulações, o exame está bem posicionado. Outra coisa que a gente usa como parâmetro aqui são os processos espinhosos. Estou desenhando aqui para vocês. Então a gente faz uma breve observação do espaçamento que tem aqui entre a articulação externo-clavicular e o processo espinhoso. Se aqui não tem muito espaçamento, o nosso exame está legal, está bem. Ficou bonito. Outra coisa que observamos exclusivamente nesse posicionamento, que é um posicionamento de tórax em PA, são as escápulas, que eu vou circular aqui para vocês. As escápulas devem estar totalmente fora da projeção do pulmão. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, recomendo com que você entre aqui no canal e assista o vídeo que eu fiz sobre incidências radiográficas. Então aqui o nosso posicionamento está bom. A gente consegue observar que ele foi feito em PA, porque aqui temos a nossa bolha gástrica. Posicionamento tórax PA em ortostase. Quando a gente faz em ortostase, forma um nível hidroaéreo aqui. A gente vê a bolha gástrica aqui com muita nitidez. Então esses são os primeiros parâmetros aqui para a gente ver que o nosso exame está bom. No primeiro caso, eu trouxe um exame que estava muito bem posicionado. Já nesse, trouxe um exame que está mal posicionado. O que podemos observar aqui de importante é o seguinte. Primeiro, a nossa escápula aqui, diferente da outra imagem, ela está totalmente mal posicionada, porque vemos ela aqui cobrindo o pulmão ainda. E esse exame foi feito em PA. Apesar da gente não ver aqui a bolha gástrica aqui, esse exame foi feito em PA por conta da posição aqui das escápulas. A outra escápula eu consigo ver ela aqui também perfeitamente, porém, sob a projeção do pulmão. Outro parâmetro que eu citei na imagem anterior são os espaçamentos aqui da articulação externo-clavicular. Vemos aqui a clavícula bem rodada, onde olha a diferença de espaçamento entre uma clavícula e a outra. Praticamente é muita coisa. Desculpem pelo meu desenho, não sou especialista aqui na arte de desenhar. Ainda mais aqui no PowerPoint. Outra coisa que observamos são os processos espinhosos, que eu vou fazer uma linha imaginária aqui, para vocês terem ideia de quanto o nosso exame está rodado. basicamente toda essa parte. E qual que é o problema do exame estar rodado? Como vimos no vídeo anterior de incidências radiográficas, podemos ter a nossa área cardíaca aqui aumentada. Inclusive ela está bem mais proeminente para a esquerda por conta dessa rotação. Outra coisa também, a gente pode criar falsas imagens. Por exemplo, essa parte aqui da estrutura, não conseguimos avaliar direito por conta dessa rotação. Então, esse exame não está legal. O que pode causar essa diferença aqui nesse posicionamento? Se você lembrar no nosso vídeo anterior de incidências radiográficas, eu dei uma dica sobre a questão de encostar os dois ombros no nosso buque mural, na nossa estativa. Quando você encosta mais um e o outro lado você deixa ele mais neutro, nisso a gente não tem uma igualdade entre as duas estruturas. Então, pode ser que o nosso exame fique rodado. E ficando rodado, a gente dá vários falsos diagnósticos para o paciente. Então, tomem muito cuidado na parte de posicionar o paciente. Já nesse caso aqui, a gente tem um exame muito bem posicionado. Vamos começar a identificar algumas estruturas aqui. Temos aqui a escápula do paciente. Peço desculpa aqui só pela qualidade do nosso desenho aqui, pois estou me habituando. A escápula está totalmente fora aqui da projeção do pulmão. Então, aqui está a escápula direita. Aqui está a escápula esquerda. Temos também a sombra cardíaca aqui, onde temos aqui o botão aórtico. Essa parte aqui é o botão aórtico. Temos aqui a nossa sombra cardíaca aqui, mais proeminente à esquerda. Temos aqui um pedacinho do lado direito. Temos aqui o nosso fundo do estômago, ou a bolha gástrica, como preferirem chamar. Temos também aqui as costelas. Uma costela aqui, outra aqui. Vamos continuar marcando. Temos aqui o processo espinhoso. Processo espinhoso. Processo espinhoso. Temos aqui a clavícula. E lembrando sobre a parte de qualidade de exame, avaliamos se o exame está rodado através da articulação externo-clavicular. Estou circulando aqui a clavícula esquerda agora. Então, olhem também aqui o espaçamento entre a articulação externo-clavicular e o processo espinhoso. Está basicamente igual. Outra estrutura que podemos identificar são aqui o seio costofrênico direito. Aqui o seio costofrênico esquerdo. Temos aqui o seio cardofrênico direito. E é basicamente isso. Aqui identificamos a nossa vértebra T1. A qualidade do desenho está péssima. Mas acho que deu para entender bem aqui sobre os conceitos de imagem. Vemos todas as costelas aqui, bem nitidamente. Vou circular mais umas costelas aqui do lado esquerdo. E para começar, é isso. Agora temos aqui uma radiografia de tórax em perfil. Vamos começar dizendo o seguinte. Esse perfil está um pouquinho rodado. Olha a posição que está aqui uma costela. Olha a posição que está a outra. Então, está um pouquinho só rodado. Não tem muita diferença na imagem. Temos aqui o corpo da nossa vértebra torácica. Temos aqui o nosso fundo do estômago. É legal mostrar para vocês também que como é em perfil e a projeção é lateral, a gente tem sobreposição de estruturas. Então, temos aqui um pulmão, a linha de um pulmão. E aqui embaixo temos a linha do outro. Então, é muito importante com que a gente não corte as estruturas também. Outra estrutura muito importante da gente identificar é aqui o osso do externo. Temos aqui o manubrio. Temos aqui o nosso corpo do externo. Aqui a gente consegue identificar que os braços do paciente estão para cima. Aqui aproximadamente está o desenho da cabeça do úmero projetada com os braços para cima. Outra estrutura que podemos identificar é isso a gente faz uma linha imaginária. Aqui é o arco da aorta. O arco da aorta. E aqui vemos a parte da sombra cardíaca. A gente não tem detalhe de imagem, pois temos estruturas sobrepostas umas às outras. Outra estrutura que vemos bem aqui são as costelas. Aqui mais uma costelinha. Aqui mais outra. Aqui mais outra. E vemos a continuação aqui das vértebras. Vamos circular mais um corpo vertebral aqui para vocês. Aqui mais outro. Aqui mais outro. Aqui mais outro. E é isso. O objetivo aqui é identificar algumas estruturas básicas. Trouxe aqui mais uma imagem bem interessante aqui de tórax. Onde conseguimos ver aqui toda a parte mamária. e a radiação quando ela interage com a prótese ela atenua bem mais. Então a gente consegue ver bem aqui o desenho da prótese. Circular mais umas estruturas aqui para a gente não perder o costume. Botão aórtico. Está aqui. Mais ou menos aqui. Temos aqui a clavícula esquerda. Temos aqui a clavícula direita. Esse exame ele está um pouquinho rodado. Pouca coisa. Não muito. Temos aqui os processos espinhosos. A gente cria aqui uma linha imaginária para ver o quanto que está rodado. Olha aqui a diferença. É aproximadamente isso. Temos aqui o fundo do estômago. deixa eu circular aqui para vocês. A bolha gástrica. Vamos circular aqui que está bem bonitinho bem desenhado o seio costofrênico direito e aqui o seio costofrênico esquerdo. Já aqui no perfil de uma mesma imagem do mesmo paciente essa aqui é a frente onde a gente viu o contorno aqui da prótese agora vamos para o perfil a gente vê aqui perfeitamente o implante aqui do silicone no perfil olha como ele cria como se fosse uma espécie de uma bola aqui e fica bem nítido fica bem legal essa imagem então esse caso aqui é um caso bem diferente que eu resolvi trazer para vocês aqui a gente não vê muita diferença entre as costelas lembrando que tem paciente que tem escoliose então às vezes a gente vai conseguir alinhar uma por uma aqui em cima aí chega aqui embaixo aqui as costelas elas começam a aparecer um pouco rodadas por conta da escoliose que o paciente possa apresentar trouxe também que eu acho bem importante e que tem mais exemplos radiografias no leito onde conseguimos observar aqui um cateter central aliás perdão isso aqui não é um cateter central isso é um cateter de pique por que um cateter de pique? porque a gente dá para ver que ele vem aqui do braço então a projeção dele está vindo para o outro lado direito aqui outra coisa bem legal que a gente pode observar é que o paciente está cheio de eletrodos aqui está um eletrodo aqui está outro fio de eletrodo a gente vê aqui o eletrodo bem bonitinho e a fiação dele outra coisa importante de observar é que esse exame está um pouquinho rodado como que eu sei que está rodado? olhando aqui pela posição da clavícula temos aqui a clavícula direita e temos aqui a clavícula esquerda a gente vê até que a sombra da traqueia ela praticamente está como se fosse sendo comprimida aqui mais para a direita por conta dessa rotação a gente vê também uma sonda é o trajeto de uma sonda aqui em azul que eu estou circulando para vocês a sonda passa aqui por todo o esôfago entra no estômago e vai aqui para a parte do intestino então são alguns aspectos bem interessantes para a gente observar aqui na imagem mais uma radiografia de leito aqui eu trouxe para abordar mais sobre a parte de qualidade dos exames onde esse paciente fez esse exame provavelmente com o ombro levantado para cima pode ser alguma condição anatômica do paciente que não tem como você pegar o braço do paciente às vezes e ficar forçando para baixo então aparece essa projeção aqui da clavícula toda para cima como vocês podem ver e como que eu sei que esse exame foi feito no leito ele está em AP eu identifiquei ali como leito mas também a gente pode observar aqui a escápula a escápula está na projeção do pulmão a gente vê aqui bem o desenho da traqueia do paciente aqui bifurcando aqui para o bronco principal direito e para o bronco principal esquerdo e aqui todo o desenho da traqueia aqui a gente tem uma estrutura muito importante também que é a carina que se localiza aqui vemos aqui a sombra cardíaca do paciente deixa eu circular aqui para vocês mais proeminente à esquerda então esse também é um parâmetro bem legal para vocês ver conforme você manda o exame para o sistema ou para o médico através de película a gente sempre vai ver na maioria dos casos essa sombra do coração mais proeminente à esquerda quando estiver mais proeminente para a direita pode ser dois motivos um o paciente pode ter destrocardia que é uma patologia onde ele tem os órgãos invertidos ou você errou a identificação e está mandando o exame ao contrário mais um caso aqui bem interessante e nesse caso aqui é bom citar para vocês o seguinte às vezes a gente tem alguns protocolos de algumas instituições que recomendam o que? que a gente não retire os eletrodos a monitoração do paciente então a gente tem que seguir esses protocolos porém contudo é muito importante o que? que a gente sempre tente dar uma dispersada nesse bando de fio aqui porque acaba atrapalhando porque por exemplo esse raio-x poderia ser um raio-x para visualização de sonda certo? vamos ver aqui o trajeto da sonda a sonda está vindo lá de cima passando aqui pelo estômago chegando aqui no intestino às vezes esses fios até confundem os médicos porque olha a quantidade de fio que a gente tem aqui a gente tem um fio aqui dando uma volta aqui subindo para cima a gente tem mais outro fio aqui dando uma volta aqui aqui está o eletrodo aqui a gente tem mais outro fio e o legal de observar é que aqui a gente tem um cateter de pique onde eu estou circulando aqui de branco chegando aqui desembocando aqui na veia cava superior então imagina que esse raio-x fosse para ver esse pique aqui que eu estou circulando agora de amarelo esse bando de fio aqui podia acabar prejudicando o diagnóstico do paciente a visualização do médico dessa imagem porque está muito feio está tudo misturado aqui mas é bom lembrar também que eu não sei das condições do paciente mais um fio aqui também aparecendo que provavelmente deve ser algum fio de oxigênio que esse paciente está recebendo e também outra coisa importante de observar sempre quando a gente for fazer um exame de tórax a gente tem que levantar o queixo essa sombra roxa aqui que eu estou colocando para vocês é o queixo do paciente que provavelmente devia estar baixo assim então a imagem de raio-x ela é uma imagem bidimensional onde a gente vê as estruturas sobrepostas umas às outras se você deixar o queixo abaixado ele vai aparecer por cima de tudo vai cobrir todo o ápice do pulmão nesse caso desse exame aqui era um raio-x para visualização de sonda então o foco não é ver aqui a parte do ápice pulmonar porém fica uma imagem muito feia fica uma imagem ruim mais um raio-x aqui no leito onde a gente tem algumas coisas bem interessantes para pontuar e observar aqui do lado perdão rapaz entrou um mosquito aqui no meu ouvido menino aqui do lado esquerdo aqui a gente tem um dreno de tórax aqui do lado direito a gente tem mais um dreno dreno de tórax e aqui a gente tem mais outro dreno de tórax então esse paciente está com três drenos outra coisa importante de observar essa coisinha que está aparecendo aqui é uma tracostomia a gente consegue ver bem o desenho dela aqui deixa eu até apagar agora para vocês ver vocês vão conseguir identificar melhor então aqui é a nossa tráqueo deixa eu pôr uma setinha que fica melhor aqui é a nossa tracostomia outra coisa importante de observar é que esse paciente está com uma sonda estou circulando todo o trajeto dela aqui para vocês para que vocês não confundam esse aqui é um fio de eletrodo certo monitoração cardíaca a gente vê os seus todos embolados aqui do lado esquerdo e outra coisa importante aqui que eu estava procurando é o cateter que está passando aqui e desembocando lá na veia cava superior temos aqui mais um eletrodo deixa eu circular de verde mais um eletrodo aqui nesse caso aqui comparado com a imagem anterior os fios eles foram bem dispersos e não atrapalharam a visualização aqui da nossa imagem mais um caso aqui bem legal a gente vê aqui um dreno de tórax e uma coisa que ficou bem ruim que o o profissional que fez esse exame deixou foi o tubo esse paciente está entubado e esse dispositivo aqui é o tubo que na hora que você vai fazer o exame peça auxílio aqui da enfermagem e tente deslocar esse tubo acima aqui dos ombros que ele não atrapalha de ver o campo pulmonar e fica uma imagem bem mais bonita o que a gente pode observar também aqui que faz parte do tubo esse traço aqui que vem aqui da boca que está passando dentro da traqueia é a intubação do paciente ela tem que chegar aqui antes da carina do paciente que está aqui e através da intubação da ventilação mecânica esse dispositivo ele faz com que entre ar aqui no pulmão direito e aqui no pulmão esquerdo esse exame ficou bem bonito é um exame para avaliar sonda enteral onde a gente vê todo o trajeto da sonda vou até circular do ladinho porque ficou muito bom esse exame essa parte aqui que vocês podem ver que está bem branquinha é a ponta da sonda ela tem essa ponta de metal exatamente por isso porque o metal ele interage mais com a radiação ele vai aparecer mais branco na imagem então facilita o médico e o enfermeiro que passa essa sonda visualizar se a sonda está no local por que que esse exame a gente faz dessa forma aqui se você assistiu o vídeo sobre silências radiográficas você vai entender do que eu estou falando quando a gente faz o exame para a sonda geralmente a gente faz com o nosso chassi na longitudinal para a gente pegar todo o trajeto da sonda tem muito local que as pessoas fazem direto um raiz-x de abdômen outros que a pessoa faz um tórax com a placa em pé que a gente chama falando bem grosseiramente por que? as vezes a sonda ela enrola ou aqui ou na boca e não faz o seu percurso que deve fazer aqui como nesse caso está bem feito e a gente só descobre quando a gente faz o raiz-x pegando aqui do ápice do pulmão até lá embaixo então dá para a gente ver se essa sonda ela não enrolou aqui em cima mais um raiz-x realizado no leito vemos aqui a parte da monitoração cardíaca vemos aqui um dispositivo bem interessante que é o marca passo onde vemos aqui perfeitamente os fios dele chegando aqui no coração temos um aqui e deixa eu circular o outro de outra cor temos o outro fiozinho aqui esses outros fios aqui são fios da monitoração cardíaca eu vou até passar aqui para vocês verem aqui o vermelhinho também temos outro dispositivo bem importante aqui que é um cateter-pique que vem lá do braço e desemboca aqui na peia cava superior esse cateter-pique ele leva medicamento através da veia do paciente ele é passado pela equipe médica ou da enfermagem também que passa bastante a fim de fazer com que através do pique seja administrado medicações temos outra imagem aqui bem interessante essa imagem de um paciente oncológico onde ele está com o cateter de portocat a gente vê todo o desenho dele aqui desembocando aqui na veia cava superior ele está com o cateter central também que está vindo aqui de cima da jugular e também desembocando aqui na veia cava superior o legal desse cateter aqui de quimioterapia é que esse dispositivo aqui o enfermeiro ele vem com uma seringa e aplica o quimioterápico aqui direto onde eu estou marcando de vermelho para você como que a gente sabe que esse paciente é um paciente oncológico uma por conta do portocat que é justamente para receber quimioterapia e outra se vocês observarem aqui essas bolinhas no pulmão isso aqui são metástases pulmonares tem bastante aqui nesse caso estou marcando com as setinhas para vocês terem ideia aqui das estruturas que estão a metástase outra coisa importante da gente observar são os eletrodos aqui a monitoração cardíaca vou até falar novamente depende muito do local tem local que pede para a gente tirar essa monitoração tem local que não pede para a gente não tirar vai muito do que a equipe médica define ali no local temos mais um caso aqui bem interessante onde vemos aqui uma placa de artrodese artrodese torácica outra coisa bem interessante da gente observar é que esse paciente ele está com tracheostomia esse é um dispositivo de tracheo temos aqui algum fio passando por aqui não dá para saber exatamente o que é porém a gente não vê aqui nenhum fio de monitoração cardíaca vou até fazer um risco imaginário aqui como a gente viu nos outros casos sempre tinha uns fios embolados aqui aparecendo nesse caso aqui não tem nenhum não tem nada esse foi um exame realizado no leito também esse paciente ele está um pouco rodado a gente vê aqui a escápula uma fora do pulmão e a outra aparecendo toda em cima do pulmão então isso está aparecendo mais uma obliquia do que uma frente a gente vê aqui articulação externo clavicular classe uma linha imaginária também do processo espinhoso do paciente da coluna e você vai ter uma ideia do quanto que está rodado aqui esse exame se eu circular aqui a articulação externo clavicular aqui pra vocês outro caso bem legal esse é um paciente que está fazendo provavelmente diálise porque a gente vê esse catéter aqui bem grosso desembocando aqui na veia cava superior veia cava superior está aqui esse é um catéter bem grosso e provavelmente através dele está sendo feita sendo realizada temos aqui outro catéter central temos aqui a monitoração cardíaca aqui um fiozinho do eletrodo e aqui outro mais um eletrodo aqui na axila e o legal também de observar lembra as primeiras imagens onde apareceu um tubo aqui no paciente bem em cima do pulmão nesse caso o técnico foi bem cuidadoso a gente vê aqui exatamente que ele deslocou o tubo pro lado então não está atrapalhando a visualização aqui outra coisa bem legal de observar é que esse paciente está entubado e como que eu sei que esse paciente está entubado através disso aqui desse fio metálico aqui que aparece dentro da traqueia aqui está o percurso dele ele está levando o ar para o lado direito e o lado esquerdo aqui está o lado direito do pulmão e aqui está o lado esquerdo e aqui está o guia da entubação mais uma imagem para visualizar a sonda aqui está a sonda esse exame foi feito com o chassi na longitudinal deixa eu circular aqui a sonda para vocês verem temos aqui um eletrodo tem muitas pessoas que quando vai fazer um raiz de sonda eles marcam na própria imagem SNE e o que significa SNE significa sonda naso enteral a gente vê aqui um cateter central ele está lá para cima na jugular a gente vê aqui um fiozinho de entubação vamos ver se tem mais alguma coisa importante a gente vê aqui um eletrodo mais um aqui mais outro aqui e mais outro eletrodo bem na parte do coração aqui mais um exame com marca passo o primeiro que a gente viu estava aqui do lado esquerdo já nesse caso aqui o marca passo está aqui do lado direito a gente vê aqui os fios chegando até o coração o outro fio parando aqui nessa parte vê aqui também os eletrodos mais uma coisa para vocês observarem vemos que o paciente está com o cateter central o cateter central ele sempre tem esse percurso na maioria dos casos desembocando aqui na veia cava superior vemos aqui um fio passando em cima do paciente que não dá para saber qual por isso que é sempre bom a gente tentar tirar esses fios de cima dos pacientes mais um caso legal esse paciente aqui estava com o eletrodo e legal observar isso aqui a gente sempre tem que avaliar a imagem e ver o histórico do paciente isso aqui está parecendo um broche porque até parece que tem umas asinhas porém eu já fiz o exame que o paciente fez uma quimioembolização ou uma embolização de alguma parede vascular alguma coisa assim nesse sentido e as imagens são bem parecidas é uma imagem bidimensional então não dá para a gente ter muita certeza então sempre se certifique que esses dispositivos aqui possam não ser alguma coisa de metal a gente vê aqui um cateter desembocando aqui na veia cava está aqui o cateter foi mais um exame bem realizado esse exame aqui ele não está com nenhuma identificação se foi feito em PA ou AP mas a gente pode sempre observar aqui a sombra da escápula a melhor estrutura para você ver e ter certeza se o exame foi feito em AP ou PA é a escápula a escápula está dentro do pulmão aqui esse exame é um exame em AP e eu tenho que aprender a desenhar nesse negócio que eu desenho muito mal mais um caso bem legal a gente vê aqui a articulação externo clavicular e a gente vê também que ela está bem rodada vê a traqueia aqui aqui o fundo do estômago essa paciente é uma paciente mulher porque a gente vê aqui o tecido mamário dela a gente vê a sombra aqui da mama outra coisa bem legal de observar é que esse paciente aqui está com o catéter passando aqui pela jugular e desembocando aqui na veia cava superior estruturas que eu vou repetir novamente até para vocês darem uma estudada maior vemos aqui a escápula em cima do pulmão isso caracteriza também que o nosso exame aqui foi feito em AP mais um exame realizado no leito aqui a gente não observa nenhuma parte com eletrodo então a gente tem umas umas partezinhas aqui deixa eu mudar só o marcador e roxo não está dando para ver direito vamos no vermelho a gente está vendo essas pontinhas brancas aqui alguma calcificação de alguma estrutura mas podemos afirmar que não é eletrodo que não aparece nenhum uma coisa bem interessante dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês é acerca dessa estrutura aqui que vocês estão vendo que eu estou circulando esses fiozinhos metálicos aqui são fios mesmo são fios cirúrgicos esse paciente provavelmente passou por uma cirurgia cardíaca então essa parte aqui por que que tem esses arames porque quando o paciente passa por uma cirurgia cardíaca uma cirurgia de coração seja tenospante ou alguma coisa assim do gênero eles praticamente cortam a costela abrem a caixa torácica e depois para juntar novamente eles amarram com o arame tá bom então a gente sempre vê esses arames aqui quando o paciente tem cirurgia cardíaca dá para observar bem eles deixa eu colocar uma setinha mudar a setinha que tem mais um achado aqui bem legal para mostrar para vocês vocês já viram falar de ateromatose a ateromatose é gordura e quando a gente vê aqui o botão aórtico a gente observa aqui que a gente tem umas partezinhas ao redor mais brancas essas partezinhas aqui são gordura são plaquinhas de ateroma pode ter sido até um dos motivos desse paciente passar por cirurgia cardíaca pode ter entupido alguma coronária aí ter feito alguma cirurgia de ponte de safena alguma coisa desse gênero temos mais um caso aqui bem interessante vou circular apenas para vocês aqui o catéter central e as monitorações cardíacas desse paciente e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui dessa breve aula mostrando algumas imagens o conteúdo não é muito técnico é apenas para vocês terem uma noção de alguns achados que a gente vê sempre nos exames e as vezes você olha se a imagem não tem uma ideia geral sobre o que você está vendo garanto que esse vídeo aqui vai dar uma luz para você principalmente o foco do meu vídeo é para você estudante ter um pouquinho mais de ênfase nessa parte tá bom então vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal caso tenha gostado do vídeo opcional aqui de vocês se curtiu esse vídeo compartilha aí para os seus amigos faça com que essa informação chegue em mais pessoas beleza brigadão aí fiquem com Deus